Que existem diferentes formas de moagem do café, depois do grão ser moído, ele pode ser classificado em fino, médio, bruxo, mas pra que serve cada tipo de moagem e como prepará-lo? Quem entende tudo de café é ela, que é uma expertise em café, a Cris, tudo bom, Cris, do Armazém Café, obrigada por ter vindo, viu? Muito bem, é uma honra estar aqui no teu programa, nesse dia que se comemora o Dia Nacional do Café. Como que você começou a se especializar em café? Por que o café? O café apaixona, quando a gente começa a entrar no mundo do café e ver o plantio, a colheta, as pessoas que trabalham com café, é contagiente, é maravilhoso. E é nosso, nossa, terrinha, né? É nosso. Gente, o aroma aqui está uma coisa de louco, que aroma maravilhoso, porque a gente fala nem que é cheiro, né? Isso aqui é um buquê, isso aqui é incrível. Você é barista também, Cris? É, a primeira formação que eu tive nessa caminhada foi de barista, né? Há uns 20 anos atrás. Então, eu comecei a entender de café, mesmo antes de trabalhar com café, né? De abrir o Armazém Café. Então, eu comecei a trabalhar esse conhecimento, que eu acho que é muito importante, uma gaúcha vir para cá, na terra do café. É verdade. Tinha que conhecer café, como é que ia ter autoridade. Podia abrir uma vinícola, alguma coisa, não, ela foi para o café, ela veio para nós, ela sujou o pé, ficou o pé vermelho. Ficou o pé vermelho, com certeza. Tanto que a gente tem uma linha de cafés aqui do Paraná, que é, se chama pé vermelho. Ah, gente, olha cada coisa, linda, esse aqui é o grão já torrado. Esse é o grão, isso. Também, o sabor do café, ele muda conforme a torra do grão? Muda. A torra, então, o teste dos atributos sensoriais do café. Então, com uma torra, eu caramelizo os açúcares. E o que acontece? Eu posso deixar o café um pouco mais cítrico, se ele torrar menos. Eu posso deixar ele bem equilibrado, se ele tiver uma torra média, como essa, é doçura, é corpo e acidez. E posso também deixar ele mais para o amargo. Vamos passar um cafezinho? Vamos passar um cafezinho. A gente bate o papo, vamos passar um cafezinho. Vamos. Qual que a gente vai começar passando? Eu acho que nós vamos começar com o tradicional, que é o coadinho. O café da boca, é o coadinho. Esse é o mais afetivo, né, que nos remete à família, nos remete. E é realmente a nossa essência, né? É, sim, é, sim. Então, o que eu ia só fazer um comentário, que cada extração, o barista, o que que faz? Ele estuda para que tenha um melhor aproveitamento do pó. Ok. Então, a gente usa sempre uma proporção de 10 gramas para 100 ml, que equivale a uma xícara de chá. O que que seria isso? Uma colher de sobremesa para uma xícara de chá. Então, seria essa a equivalência. Ok. Então, a gente vai fazer aqui, eu trouxe tudo medidinho. Tá bom. Vou fazer para nós tomarmos. Primeiramente, antes de qualquer coisa, o filtro tem que ser curtido. Ele não pode ser um filtro assim branquinho, como a gente compra. Ah, é? É. Então, ele tem que curtir, a gente deixa ele de molho no café que já fez. Eu não sabia disso, não. É, para tirar o gosto, porventura que tem, o gosto de algum alvejante, né? Sim. Então, a gente já fez isso, já deixou pronto. E aí, quando tu vai fazer o teu café? Primeiramente, tu tens que escaldar o filtro. Ah. Tá? É só água mesmo para escaldar. Água para escaldar. Ok. Isso mesmo. A gente vai tirar aqui. Joga fora, descarta. Joga fora, descarta. E como eu não enxergo aqui, então a gente... Fique tranquila, use o óculos. Ontem eu estava gravando uma matéria, começou a escurecer. Falei, gente, deixa eu colocar o óculos aqui que eu não estou enxergando mais nada. De noite eu não enxergo. Precisei usar o óculos na matéria. Ninguém me viu de óculos ainda na matéria, mas eu coloquei. Coloquei. Então, vamos lá. O coadinho. Eu sou espaçosa. Não tem problema. Você pode. Não é espaçosa. Você pode. Eu deixei um cantinho para ela. Primeiro a gente vai fazer, colocar um pouquinho de água para que ele faça o blooming, quer dizer que ele expanda e os aromas comecem a sair. E depois a gente vai colocando a água. Sempre procurando colocar em movimentos circulares. Não tem necessidade de ter uma chaleira dessa. É só botar com cuidado e não muita quantidade de água de uma vez só. Tem que ir devagarzinho. Tem que ir devagarzinho. Aí você vai filtrando. Se desce para sentir o aroma nessa água. Gente, se televisão não passasse cheiro. Acho que em breve, né, Varia? Então, em breve, gente, vai ter cheiro também. Ó, uma dúvida. Posso ferver a água? Pode. A água você pode ferver. O interessante é que você não deixa ela ficar fervendo eternamente. Por que eu falo eternamente? Deixar ferver muito. Porque senão ela vai começar a ficar com muito... Vai evaporar a água e vai ficar com muitos sais. Então, isso aí vai dar problema no café. Você pode ferver a sua água. Muito bem. Ferveu a água, você tira do fogo. E nessa queda de temperatura... Já está o suficiente. Já vai estar o suficiente para fazer o seu café. Outra coisa. O povo que faz café e deixa na chaleira, né, ou deixa na caneca, muito tempo. Pode? Poder, pode. Mal ele não vai fazer. Só que os benefícios que ele pode te trazer para a saúde é quando ele é feito na hora. Na hora, né? Então, se você vai fazer uma garrafa, pode fazer a garrafa, mas não deixa aquela garrafa muito tempo sem tomar. E principalmente não coloca açúcar. Tá. Você não coloca açúcar. Se a pessoa gostar de açúcar no café sem problema, o café especial ele não precisa adoçar. Não precisa adoçar. Olha lá, olha lá, olha lá, Kekê. Olha só esse cafezinho. O Kekê é um apaixonado por café. Esse é um café do Paraná, aqui da região de Tomazina, da variedade Sumatra. Gente, que chique. Preciso brindar com você. Por favor, Cris. Saúde. Obrigada. Eu também. Saúde, gente. Ê, delícia. Hum, muito bem. Que delícia. Você sabe qual que é a minha lembrança de café? Café é o cheiro de café, o gosto do café. É muito a casa da minha avó. É. Eu lembro que o meu avô pegava o café, já torrado, ele, acho que torrado, eu não lembro isso direito. Eu só lembro que tinha um moedor. Ai, que delícia. E a gente se estapeava quem que ia moer o café do vô. E era lá na dispensa. Ia sair a minha prima Cecília, André, tudo. Eu, eu. Daí moía, moía, moía. Ai, não aguento mais. Daí a outra prima, moía, moía. Ai, não aguento mais. Era a graça da nossa vida moer café. Olha que lembrança gostosa. Ai, gente, que delícia. Isso que o café proporciona, né? É muito, é muito afeto. Ai, que delícia, que delícia. Você vai passar um outro cafezinho pra gente que vai ser depois qual? Qual que você vai fazer depois? Você escolhe, pode ser uma V60 ou pode ser a prensa francesa. Vamos fazer a prensa francesa? Vamos fazer a prensa francesa. Então, daqui a pouquinho, o que a gente vai fazer é esse aqui, a prensa francesa, tá bom? Com qual café daí? Com o mesmo café com a moagem mais grossa. Mais grossa. Olha que delícia.